Já pensou que a vida de uma pessoa pode estar em suas mãos? Quem precisa de transplante de médula óssea não pode esperar. Tempo é fundamental para aumentar as chances de cura. E você? Pode ser a esperança para quem quer se tratar de uma doença grave. Que tal ser um doador voluntário? Quer saber como? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Alexandre Nonino, diretor executivo do Hemocentro. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Primeiramente, o que é medula óssea? Medula óssea é o tecido responsável pela produção do nosso sangue, de todas as células do sangue. Medula significa meio do osso. Então, é o que popularmente se chama o tutano do osso. A medula óssea produtora de sangue, num adulto, ela está presente nos nossos ossos chatos. Não nos ossos longos, mas na costelas, vértebras, crânio, bacia. É ali que fica, se você pegar o osso e abrir, você vai ver que não tem só osso. Tem um tecido vermelho ali, que é o responsável pela produção do sangue. Essa é a medula. É bom até para diferenciar da medula espinhal, né? Que às vezes as pessoas confundem. Perfeito. Medula espinal faz parte do sistema nervoso central, né? Que passa no canal vertebral, que é responsável pela inovação do corpo todo. Não tem nada a ver com a medula óssea. Então, no interior dos ossos, ele produz sangue. Agora, vamos mostrar aqui na tela algumas situações em que essa medula óssea precisa ser substituída, né? Vamos ver quais são os casos de doenças. Explica para a gente aí. Vocês vejam que a maioria das situações são casos de cânceres hematológicos, né? Leucemias, linfomas, mieloma, são doenças, são cânceres do sangue que crescem muitas vezes na medula óssea e que prejudicam a produção do sangue. E cujo tratamento a gente tem que destruir essas células, que são células tumorais, mas que a gente acaba destruindo também as células boas da medula óssea. E a gente precisa entregar depois de matar essas células, novas células que vão ocupar o espaço das antigas, vão ocupar a medula óssea e voltar a produzir sangue. E tem outras situações em que não são cânceres, como é o caso de aplasias de medula óssea ou síndrome de imunodeficiência congênita, em que a medula para de funcionar. Não é um câncer, mas você tem uma diminuição de um ou mais tipos de células e que por isso ela tem que ser substituída por uma medula saudável. Entendi. Então, geralmente os pacientes que têm essas doenças são os que precisam do transplante de medula óssea. Isso. Você vê que são sempre doenças graves, né? São doenças graves. Nem todo mundo que tem esse tipo de doença precisa de transplante. Tem. Importante dizer isso, né? Isso. Por exemplo, em leucemias agudas. Há uma série de leucemias que são curáveis apenas com quimioterapia. Tem outras que são curáveis com quimioterapia, mas transplante de medula óssea. Isso a gente consegue determinar pela característica genética da doença, de cara, já ao diagnóstico, mas às vezes pela evolução, pela forma como a doença responde ao tratamento. E o que é o transplante em si? Ele é a substituição daquele tecido que está doente por um saudável? Perfeito. É isso mesmo. Ao contrário do que pode-se pensar, o transplante não é uma cirurgia. Porque a medula óssea, ela é líquida, por assim dizer. Então, o transplante consiste em fazer um tratamento que retira a medula doente, destrói a medula doente. Tipicamente, é uma quimioterapia que destrói a medula doente. E você infunde a medula óssea nova, doada. Essa infusão é feita como uma transfusão de sangue, pela veia. Essas células da medula, elas sabem para onde ir. Elas vão parar no interior dos ossos, que agora está vazio pelo tratamento que a gente fez. E ali elas se fixam e começam a proliferar e a voltar a produzir sangue. E nem sempre o familiar pode ser o doador, né? É. Para ser doador de medula óssea, a pessoa tem que ter, tem que ser compatível do ponto de vista genético. E aí, não é a compatibilidade do tipo sanguíneo, ABO e RH. Nós estamos falando de uma compatibilidade de proteínas de histocompatividade, né? A regra mais ou menos é a seguinte, cada irmão da gente tem 25% de chance de ser igual a gente em relação a esses antígenos de histocompatibilidade. Então, se você tem só um irmão, você tem uma chance de 25% de ser compatível. Se você tiver mais, essa chance vai aumentando. Mas, assim, uma... Principalmente hoje que nós temos famílias reduzidas, né? Exatamente. Na maioria das vezes, você... A chance maior de não ter um doador compatível familiar. E aí, por isso, tem que contar com a solidariedade alheia, né? Aí que entra o ato da doação da medula por voluntário. Exato. É totalmente voluntariado aqui no Brasil, né? Totalmente voluntário, no mundo todo. Por isso que essa atitude, ela é muito relevante, né? E aí entra o redome, né? Que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Qual que é o papel dele? Digamos que é juntar aquela pessoa que está precisando com aquele que quer doar? O redome é Registro de Doadores de Medula Óssea, né? Na verdade, ele é um banco de dados. Ele é um banco de dados de potenciais doadores, com a tipagem deles, que estão com a... Qual é a sequência de proteínas de compatibilidade para transplante que aquele doador tem. E nós temos um outro registro, que é o REREMI, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea. O que é feito é um cruzamento entre a tipagem do potencial receptor com todos os potenciais doadores desse banco de dados, que é o redome, até encontrar um ou mais doadores compatíveis, potenciais doadores compatíveis. São, em médias, quantos doadores, né? Quantos doadores no Brasil? A gente hoje, no redome, a gente tem cerca de 4 milhões de doadores inscritos. Isso faz com que a maioria dos pacientes que precisam de um transplante não aparentado, quando o transplante é do irmão, por exemplo, de aparentado, Então, a maioria dos pacientes consegue hoje encontrar um doador no redome. Na prática, dois terços conseguem encontrar. Isso varia um pouco da representatividade das etnias no registro. Por exemplo, se você tem um paciente que é índio, talvez você tenha uma dificuldade maior, porque a representatividade maior é da população não índia no redome. Mas a regra é mais ou menos essa. Em dois terços dos casos, a gente consegue encontrar. E esses doadores registrados, eles fazem parte de um banco internacional também? Exato. Quando a gente não consegue encontrar no nosso redome um potencial doador, a gente pode solicitar a busca de doadores em bancos de dados internacionais. E eles lá fora podem fazer a mesma coisa com o redome. Então, a gente pode encontrar um doador aqui no Brasil, que pode doar para um paciente lá na Europa ou nos Estados Unidos. E a coleta é feita aqui, num centro transplantador aqui. E é a medula que viaja para o país. E é importante ressaltar que o redome que banca todo esse custo de viagem, se caso o doador precise, né? Exatamente. Quando a gente tem que buscar de lá para cá, é o redome, portanto o Ministério da Saúde que banca tudo isso. Agora a questão do perfil. Tem como traçar o perfil desse doador brasileiro? Geralmente são mais homens, mulheres, de que faixa etária? É, a gente pode ser inscrito no redome dos 18 aos 55 anos. A gente pode doar até os 60. Então, a ideia é que entre com pelo menos 5 anos de tempo para ficar inscrito e poder doar. Uma pessoa, inclusive, pode doar mais de uma vez. A medula é completamente recuperada em muito poucos dias, né? A gente não tira a medula toda, inclusive, só uma amostrinha. O intuito não é deixar a pessoa fraca também. Exatamente, exatamente. O que você causa na doação é, no máximo, um pouquinho de falta de ferro que é reposta com uma reposição oral. A gente tem uma proporção um pouquinho maior de mulheres e a idade mediana é entre os 20 e 30 anos mesmo. São os mais jovens que costumam fazer o maior número de potenciais doadores. Bom, a nossa primeira participação é da Jéssica Vitorino, do Paranuá, Distrito Federal. Onde se cadastrar para ser um doador de medula óssea? O cadastro no redome é feito nos hemocentros dos diversos estados. Então, aqui em Brasília é feito na Fundação Hemocentro de Brasília. E chegando lá, como é feito esse cadastro? Eles chegam a ter uma carteirinha? Isso. A pessoa chega lá, recebe uma senha de atendimento. O cadastro é feito com uma coleta de dados e coleta de pessoais e uma coleta de sangue. Nesse sangue que é coletado, vai se buscar a tipagem sanguínea, a tipagem dos antígenos de histocompatibilidade e a pesquisa de doenças potencialmente transmissíveis para o receptor que poderiam tornar aquele doador inapto. Isso é o cadastro, isso é o que é feito. Obviamente, ele não mexe na medula do doador nesse momento. É só um exame de sangue e ele é cadastrado. E ele recebe, sim, uma carteira de doador, que o próprio redome envia por e-mail. No Brasil, quantas pessoas precisam de transplante de medula óssea? No Brasil, a gente tem algo em torno de mil transplantes de medula óssea halogênicos, que é esse de outra pessoa, para a própria pessoa, por ano. Em 2018, foram em torno de 1.200 transplantes. Desses, um terço foi por doadores não aparentados, portanto, que vieram do redome. Dois terços foram irmãos, basicamente. Agora, você falou do REREMI, que é o registro daqueles pacientes que precisam do transplante. Quem é que coloca eles na lista? É o próprio paciente que vai lá, se inscreve ou não? É o médico? Não, é o médico. É o médico. Na verdade, é um médico de um centro de transplante. Então, quando há indicação de transplante, o paciente, essa indicação é feita, é avaliada num centro transplantador já. Então, se o paciente está sendo seguido em outro local, ele é referido para o centro de transplante, que avalia a indicação e que inscreve o paciente nessa lista. E já atingimos quantos transplantados por ano? Nós temos, nessa média, de mil transplantes por ano, desde 1990, mais ou menos isso. Dá para fazer conta aí que nós temos muitos milhares de pacientes transplantados no Brasil. É um dos maiores programas de transplante do mundo e a maior parte deles é público. Você já falou aqui até um pouco sobre o pré-requisito para ser um candidato a doador, essa questão da idade, né? Mas vamos também acompanhar aqui na tela um pouco mais desses critérios, né? Não só a questão da idade, tem outras coisas também, não é, Alexandre? Isso mesmo. Então, tem que ser maior de idade, né? 55 anos, como eu falei, serve para que ele tenha pelo menos 5 anos de registro, né? Porque até os 60, tipicamente, pode doar. E, obviamente, pode haver situações muito específicas em que você possa fugir dessa idade. Ele tem que estar em bom estado de saúde, no sentido de que a doação não pode fazer mal para o doador, né? Então, ele tem que ser uma pessoa saudável. E não pode ter uma doença infecciosa que possa ser transmissível para o receptor. Então, a gente faz os testes muito semelhantes ao que são feitos no doador de sangue. Psorologias para HIV, hepatites, chagas, sífilis, HTLV. Lupus, né? É, lupus. A gente não faz o teste para o lupus, mas se o paciente tem uma doença autoimune, como lupus, ou artrite reumatoide, e que a doação pode ser problemática para ela, ele também não é, ele é inapto para ser um... Até mesmo alguns medicamentos podem impedir a doação? É que quando a gente faz o registro, nós temos que considerar que ele não vai doar naquele momento, né? Então, alguns medicamentos de uso crônico, por exemplo, por exemplo, anticonvulsivantes, uma pessoa que tem mal, epilepsia difícil de controle, que tem que usar, que não pode ficar sem o medicamento para uma doação. Entendi. Ele também é considerado inapto. Mas é diferente da doação de sangue, porque no sangue, às vezes, você, naquele momento ele está usando, ele não pode doar. No caso do doador de medula, ele pode estar usando aquele medicamento naquele momento e ser demandado a doar a medula óssea anos depois. Agora nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Fique ligado! Estamos de volta com o Saiba Mais, hoje conversando sobre a doação de medula óssea. E contamos com a presença do Alexandre Nonino, diretor executivo do Hemocentro. Alexandre, que documentos precisam ser apresentados naquela hora da coleta do sangue, né? Bem como quais são os dados que precisam estar sempre atualizados na hora do registro no redome. Basicamente é um documento com foto só na hora da coleta da inscrição, da coleta do primeiro exame para ser cadastrado. Agora é muito importante que os dados de endereço sejam atuais. se imaginem em que a pessoa mudou de endereço e você, endereço, o contato, né? O que tiver, e-mail, telefone, tudo isso é registrado. Porque imagina que você precisa, encontra um potencial receptor e não encontra o doador. É frustrante, né? Para a pessoa, aquela esperança que ela teria. Muito frustrante. Então, assim, é importante que a cada modificação o Hemocentro, o centro que registrou, seja informado que aí simplesmente a gente modifica no cadastro e fica tudo certo. Quais são as etapas da doação e da pós-doação? É o que vamos aprender no vídeo produzido pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA. É o que vamos aprender no vídeo. 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 Bem explicadinho, né? Ótimo. O vídeo mostrou, né? As duas formas de fazer essa doação. Você pode explicar para a gente a diferença? Perfeito. O que a gente coleta, na verdade, são... O que interessa é a coleta de células-tronco. São células que conseguem formar todas as outras células do sangue e que estão lá na nossa medula óssea. Então, uma das formas é ir na medula óssea fazer várias punções por agulha. Para isso, o doador é colocado sob anestesia no centro cirúrgico e são feitas várias coletas para se conseguir essas células. A outra forma é fazer com que as células-tronco saiam da medula óssea circulem e aí elas são coletadas com um tipo especial de doação chamada a férise. A férise nada mais é do que uma doação em que você não tira o sangue todo. Você tira só as células de interesse e o resto do sangue volta para a pessoa. Para cada tipo de doença, uma ou outra forma é mais bem indicada. Então, depende de qual doença a gente está tratando. E quem vai definir qual vai ser a forma é o médico, né? É o médico. Agora temos a dúvida da Rebeca Guilharde, de Sobradinho, Distrito Federal. Ela quer saber. O procedimento é muito doloroso? Não, o procedimento não é nada doloroso. Como eu falei... Mesmo com a anestesia, tranquilo. Mesmo com a anestesia, tranquilo. Porque durante a coleta, obviamente, não há dor nenhuma porque a pessoa está anestesiada. E depois, o desconforto que pode ficar nas áreas de punção da bacia, ela é facilmente tratada com analgésicos leves. E por um, dois dias apenas. Então, não há riscos para o doador. Não se preocupar, né? Não. É muito seguro. André Santos, do Guarardef, nos enviou uma pergunta também. Veja só. Quem dá a medula óssea tem que ficar de repouso? Então, como a pessoa sofre, quando a coleta é da medula óssea, como nós falamos, você pode fazer uma coleta de sangue periférico por aféries, nesse caso, a pessoa está até o básico. Um dia só é o suficiente de repouso. E no caso da medula óssea, como ela sofre uma intervenção cirúrgica nas coletas, não fica corte, nada disso, fica um furinho só de cada lado. Porém, ela passa por uma anestesia geral. Então, o período de recuperação é um pouco maior, mas tipicamente de 48 horas. E depois a pessoa está liberada. Vamos falar do transplantado, né? Que você até já explicou aqui que não é um procedimento cirúrgico, é tão parecido como uma transfusão mesmo, sanguínea. E há riscos para ele? Também há risco que nem quando acontece em outros casos de rejeição ou não? É bem pequena a possibilidade de rejeição daquela medula compatível. Perfeito. O transplante é um procedimento de risco. Primeiro que ele envolve uma situação em que você, para criar espaço para a medula nova, você faz um procedimento de quimioterapia e que vai fazer com que a medula, leva um tempo para a medula nova voltar a produzir sangue. Nesse período, a pessoa fica sob maior risco de infecções, principalmente. Esse é um dos problemas. O segundo é muito interessante, que é o fato de que, ao contrário dos outros transplantes, em que o seu sistema de defesa tenta rejeitar um órgão sólido, um rim, um fígado, no transplante medula óssea, o que acontece é o contrário. Como o que nós transplantamos contém o sistema de defesa, porque são as células do sangue que fazem o nosso sistema de defesa, a tendência é delas quererem rejeitar tecidos do receptor. A gente chama isso de doença do enxerto contra hospedeiro. É uma rejeição ao reverso, que também tem que ser tratada com imunossupressores. E aí, o que acontece? Se caso haja essa rejeição, ele volta novamente para o Jeremi, não sei, para o fim da lista, esse paciente? Não, essa rejeição, essa doença do enxerto contra hospedeiro não é uma rejeição. A medula está funcionante. É só uma questão de controlar, então, a intensidade dessa doença do enxerto contra hospedeiro. Fazer um transplante e a medula não pegar, para usar um termo, que seria uma rejeição imediata do transplante, ela existe, mas ela é incomum. Bem rara, né? É bem rara. E, na prática, o que você faz é coletar mais do doador, na maioria das vezes. O Renato Solimar, de Águas Claras DF, é um doador voluntário. Porém, ele está preocupado porque nunca recebeu notícias sobre o seu cadastro. Sobre isso, ele tem uma sugestão. Seria interessante recebermos informações regulares sobre o nosso cadastro, para não termos a impressão de que nosso registro foi arquivado. Posso garantir que o registro não foi arquivado. Porque é valioso, né, esse registro. No sentido que não vai para um arquivo morto, não. Ele está válido. Ele está... Os dados dele estão lá. Obviamente que a pessoa não fica recebendo, ou o receptor não fica recebendo o número de pesquisas que é feito, pelo qual ele passa, até porque ele passa por todas as pesquisas que são feitas, a tipagem dele é considerada. Agora, ele tem como... Ele tem como checar se o cadastro dele ocorreu. E se ocorreu, está válido. Está confirmado, né? Que é, se ele não recebeu essa informação do Instituto Nacional do Câncer, que é quem controla o redome, indo ao Hemocentro, a gente consegue fornecer a carteirinha dele, mostrando que ele está registrado como doador. Alexandre, muito rica, tá? Todas essas informações são muito ricas. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Gostaria ainda de fazer um convite, que as pessoas vão ao Hemocentro, que busquem ser registradas e que aproveitem e doem sangue ao mesmo tempo. Porque você pode fazer dois em um. Você pode doar sangue e fazer seu cadastro como doador de medula óssea. E para mais informações? Na mesma viagem. E para mais informações, tem também canal, não é? Sim, tem canal. Tanto no site do Hemocentro, a gente tem informações, a respeito de como funciona o cadastro e dessas pré-requisitos para ser doador. E o site do Redome, lá do Inca, também é muito rico. Tem, inclusive, esse filme que nós vimos que é muito explicativo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Seja você um gesto de amor. A sua doação pode salvar vidas. Não deixe de ajudar. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto